E fala galera, mais uma vez aqui no canal CDF Games, eu sou o Daniel e vem comigo porque hoje cara, vou te passar uma lista aí de 5 carros pra você atacar no Snipe, cara, ouve o que eu tô dizendo pra vocês, tá demais essa lista, os carros você vai encontrar aí e o Forza tá incrível, então bora aí. Bom, antes da gente começar cara, se inscreve no canal, deixa o seu like, manda aquele salve nos comentários aí, deixa uma sugestão de vídeo aí, cara, e vem comigo. Bom, então o primeiro carro que a gente vai falar aí, sem enrolação cara, é logo o nosso Rimac Concept 2, tá? Esse carro aqui cara, eu escolhi falar dele porque ele subiu de valor, então aí quem segurou um tempo aí, vai poder anunciar ele pelo valor máximo e quem não conseguiu aí, consegue achar esse carro no Snipe, pode ter certeza que você vai conseguir ganhar esse carro aqui no Snipe, claro que se você quiser também né, apostar em todos esses carros que eu tô falando aqui pra vocês, dando o lance né, no caso tem esse aqui de 8 milhões, se você quisesse dar um lance esse aqui com maior facilidade pra ganhar, eu vou deixar um vídeo aqui no card pra você ir lá e conferir como que você faz pra ganhar os leilões com uma facilidade maior, beleza? Nosso segundo carro que a gente vai falar hoje cara, é a nossa Ferrari 599XXE, cara, eu acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu já falei desse carro aqui, mas é porque realmente esse carro ele é incrível pra fazer dinheiro aqui no jogo, tá? Ele é o carro que vende mais rápido do jogo, tá? Vocês estão vendo que tem muitos aqui, muitos mesmo, tem muitos desse carro aqui, tá? Então assim, o pessoal compra, tá? Você pode ter certeza, se você colocar esse carro por 16 milhões ele vende, ele é um carro que vende com uma facilidade incrível, então assim, faça Snipe porque você vai achar esse carro aí no leilão, beleza? Bom, o próximo carro que a gente vai falar aqui cara, é o nosso Bugatti Divo, cara Olha, fazia um tempo que eu não via o valor desse carro aqui e quando eu vi eu também me surpreendi então aí quem teve paciência e aguardou, hoje ele já está aí 20 milhões aí, tá? Como tem bastante desse carro aqui, é certeza aí que tem gente comprando, beleza? Pode ter certeza que tem gente comprando, então vai ter gente também anunciando ele aí por valores baixos então foca no Snipe nesse carro aí porque você vai conseguir achar, beleza? Bom, o próximo carro que a gente vai falar aqui é um carro da Ford, tá? Eu falei desse carro aqui há algum tempo no canal, mas é porque realmente esse carro hoje ele tá incrível o valor e ele é um carro que vende e você encontra também no Snipe aí com uma facilidade grande, tá? Então é a nossa Super Van 3, cara, esse carro aqui ele tá 20 milhões aí e o pessoal compra, é absurdo, ataque o leilão com o Snipe que você vai conseguir achar esse carro pode ter certeza que você acha esse carro no Snipe, beleza? Bom, e pra gente finalizar aí, cara, eu vou falar de um carro pra vocês que se você tiver e quiser fazer uma grana rápida, tá? Esse carro aqui você vai conseguir fazer Cara, eu nunca sei falar o nome dessa marca aqui, eu sempre falo errado, tá? Então, essa marca aqui, cara, Heroes não sei se é assim, mas é o nosso Tacham Speed aí esse carro é um carro sensacional, mano esse carro ele me lembra muito do carro do Batman não sei se tem alguma coisa a ver, mas me lembra então assim, você pode estar vendo aí que ele não tem no leilão, cara é muito difícil de você encontrar esse carro aqui de todos os carros do Snipe, tá? esse aqui foi o mais difícil de achar hoje, tá? mas assim, quem conseguiu pegar aí nas temporadas passadas que teve esse carro, vai conseguir vender ele aí eu vou colocar aqui o valor dele pra vocês verem, tá? que eu tenho bastante dele aqui eu tinha comprado alguns aí então assim, hoje ele tá indo no valor baixo ele tá 8 milhões se você quiser fazer um dinheiro rápido, você vende esse carro agora mas se você quiser segurar mais um tempo ele vai subir de valor, você pode ter certeza como não tem esse carro no leilão ele vai subir de valor, tá? mas assim, se você também quiser investir tentando o Snipe ali com esse carro vale a pena sim porque ele é um carro que vende também ele não é um carro que... ah, nossa, esse carro aqui ele vende de vez em quando não, ele vende bem, cara vai na minha que vocês vão dar certo aí, beleza? então esse foi o vídeo de hoje se você gostou, não esquece de se inscrever no canal deixa aquele like maroto, cara pra ajudar o canal crescer ainda mais aí alcançando mais pessoas pra ajudar mais pessoas comenta aqui embaixo o que você achou também é muito interessante o seu feedback aí eu vou gostar demais aí se você comentar então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.